oi bom dia pessoal gravando esse vídeo aqui que eu vou tratar dos peixes de hoje está frio chovendo não sei se vão sair gostar um pouquinho dessa coisa linda aqui que beleza tem umas plantas em volta da casa aqui estão vendo que isso aqui é um pé de maçã deu bastante flor ele segurou bem pouca fruta isso aqui é uma pétia eu faço tipo iluminária aqui a tempra acende à noite aqui e não molha ela garrafa reciclável aqui também estão as bromelias que é nativa isso aqui acho que é pronta de lugar meio frio porque tem muita tela por aqui jogar um pouco de ração ali para ver se ela sai para comer ok 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 a água está bem fria hoje ok 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 Vamos lá. 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 Olha o pessoal. Joguei uma ração aqui, mas está meio arisca. Elas aparecem já. Mas é esse vídeo que eu queria apresentar para vocês. Se inscreva no canal. Dá um like aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí